Mercado da bola é isso né rapaziada, mercado hoje a gente teve um sucaço de mercado da bola Uma contratação que ninguém esperava, informação do parceiro Pedrosa aqui do Rio de Janeiro né, querendo ou não Do acerto do Atlético com o lateral Bruno Pérez, jogador muito experiente, passagem pelo futebol europeu Passagem ruim pelo futebol brasileiro quando voltou ao São Paulo, jogou pelo esporte Então nas redes sociais é muito provável que vocês vejam referências péssimas ao Bruno Pérez E eu acho que faz sentido porque ele foi realmente muito mal no São Paulo Só que se a gente fizer um recorte de futebol europeu, a gente vai ter uma avaliação positiva Enquanto esteve jogando na Itália, no Torino, na Roma, sempre teve boas temporadas Então eu não quero tirar muitas conclusões porque é isso, depende do contexto Se você me perguntar, eu acho que o contexto que ele encontrou na Itália de clube de futebol como um todo É muito mais próximo do que o contexto que ele vai encontrar no Atlético do que ele encontrou no São Paulo De crise política, de pressão de torcida, tiveram algumas lesões, algumas questões físicas Mas a realidade é, chega um lateral mais experiente, chega um lateral, como eu falei, com bagagem de futebol europeu E taticamente diferente Um lateral que chega numa perspectiva mais de construção Se vocês quiserem ir atrás, por exemplo, no SofaScore e ver os mapas de calor do Bruno Pérez Nos últimos jogos onde ele vinha atuando pelo Trabzonspor da Turquia Você vai ver, dificilmente é um lateral que passa do meio campo Ah, Thiago, mas isso é ruim? A gente vai perder força ofensiva? O Wesley usa bastante os lados do campo E aí eu fico pensando, com o Bruno Pérez, com o Esquivel, dois laterais mais construtores Talvez ele volte a jogar com um ponto aberto de cada lado Pra continuar usando essa amplitude Mas um lateral de um perfil diferente do que a gente via do Kelvin Ah, Thiago, foi uma boa contratação? Eu acho que foi uma contratação criativa Como eu falei, é um cara que tem um histórico negativo no futebol brasileiro Mas um histórico muito positivo em outras ligas Se a gente conseguir o Bruno Pérez do futebol italiano Eu acho que a gente tem um lateral seguro Pra gente terminar bem a temporada A tendência é que seja um contrato curto Pra gente, no final da temporada, avaliar Vale a pena ficar com o Bruno Pérez? Não vale a pena ficar com o Bruno Pérez Mas é um cara que vai precisar jogar logo Eu tenho até a lista aqui dos últimos jogos do Bruno Pérez Pra gente entender quanto tempo ele tá sem jogar, né? Lembrando do exemplo do Kaká O Kaká é um cara que chegou no futebol brasileiro Depois de muito tempo sem jogar E vem dando uma resposta positiva pelo Atlético Deixa eu ver um negócio Só pra ver se eu não estou me enganando O último jogo do Bruno Pérez foi Foi, foi, foi Dia 16 do 4 de 2023 Um empate entre Besiktas e Trabzonspor Da Turquia Ele jogou 56 minutos Mas era um cara que vinha jogando Era um cara que enquanto Estava com capacidade de estar em campo Capacidade de atuar Era uma peça muito importante Pro time do Besiktas Em algum momento fazendo até um papel de terceiro zagueiro Às vezes ia pra zaga como um todo mesmo Jogou competição europeia Jogou a última Conference League Foi eliminado pelo Basel Então assim Repito É um lateral diferente É um lateral de maneira diferente Eu só fico pensando perfil, né? Óbvio que o Atlético Ele foi no mercado Desesperado Atrás do De um lateral Que pudesse repor o Kelvin Que Naturalmente Vai deixar uma brecha no elenco Então assim A contratação do Bruno Pérez Não é aquela contratação pensada A janela já tá fechada A gente só poderia ir atrás De free agents, né? Então assim É o famoso Era o que tinha Mas esse era o que tinha Pode ser superior O topo do Bruno Pérez É muito superior Ao topo do Kelvin E é muito superior Ao topo do Marcos Isso aí nem se compara O Bruno Pérez Já foi um dos melhores laterais Da liga italiana Então Eu acho que isso precisa ser levado Em consideração Sabe, pessoal? Acho que isso precisa ser levado Em consideração É uma chegada que Eu vou trazer uma análise tática De como Esperar E o que esperar Do Bruno Pérez Mas agora falando Da saída do Kelvin Eu vou bater novamente Na diretoria do Atlético Ela me obriga, né? Rapaziada Aquele discurso De manter A base E aquele discurso De manter a base Durante 2023 Do time titular Da temporada passada Abner Kelvin Vitinho Aí o Teran Saiu Aí vários outros De importância secundária Saiu Mas é mais um jogador Que cria uma brecha No elenco do Atlético Aí o treinador Que tá aqui Sente o time morrendo Aos 60 minutos de jogo É porque não tem jogador E assim Não que eu ache o Kelvin Um lateral espetacular Fenomenal E isso O Kelvin Nos últimos meses De Atlético O 2023 O 2023 do Kelvin Era um 2023 Ruim O 2023 do Kelvin Era um 2023 Abaixo Só que agora A gente perde Querendo ou não Um jovem talentoso Vinha participando Bastante de gols Como eu falei Era uma peça importante No esquema Do Wesley Carvalho Sempre atacando Muito Pelaquele lado direito Virando quase que um ponto E o sentimento agora é A gente vai ter que se adaptar O Madson Eu acho que fisicamente E competitivamente Pode até ser melhor Tecnicamente não Mas acho que a gente Pode se virar bem com o Madson Se ele não cometer As falhas defensivas Que ele vinha cometendo Porque Querendo ou não Vão ser alguns jogos Com o Madson O Bruno Pérez Ainda vai chegar O Bruno Pérez Ainda vai treinar O Bruno Pérez Ainda vai entrar Em condição física Então assim A gente acabou de passar Um processo Por exemplo De mudança na zaga Provavelmente A gente vai passar Um processo De mudança de lateral Então assim O planejamento em si Péssimo Péssimo Só que agora A gente vai ganhar dinheiro Eu acho que a venda Do Kelvin É positiva Kelvin vinha Num momento de Decaída Então acho que Não sei o valor ainda Mas É positivo Que isso Aconteça Sabe É positivo Que isso aconteça E assim É um sentimento De Acho que O Kelvin Cumpriu Bem a missão Dele no Atlético Jogador da base Fez gol de título Foi importante No título Da Copa do Brasil Foi campeão De Copa Sul-Americana Fez gol Em clássicos Tinha todo Um folclore Ali Acho que fez Uma temporada Muito Muito boa Em 2022 Infelizmente Não conseguiu Manter o nível De 2022 Porque aí Seria Com tranquilidade Um dos melhores Laterais Do futebol Brasileiro Só que Fica o sentimento De Cara Não voou Como a gente Imaginou Que o Periquito Poderia voar Vai pro futebol Europeu Provavelmente Vai pra Rússia É o que tudo Indica Vamos ver Como ele se sai No futebol russo A gente tem alguns Exemplos de laterais Que cresceram muito No futebol russo Douglas Santos Do Zenit É um desses Exemplos E tudo mais Então assim Eu fico Eu fico na expectativa De ver um Kelvin Bem Torso pelo Kelvin Mas assim Confesso que foi um lateral Que já me irritou Bastante 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 É Atlético perde Juventude Mas o jogador do Atlético Indo pro futebol europeu Querendo ou não A marca De revelar Atlético Paranaense Cada vez mais forte A marca de revelar Atlético Paranaense Cada vez mais sólida E eu espero Que o Atlético Ele Tenha seis meses Quatro meses De temporada Finais tranquilos Com o Bruno Pérez E o Madson Mais experiência Menos apoio Mas talvez Mais consciência E maturidade Algo que o Kelvin Vinha Não tendo Consistência Também é uma palavra Importante Valeu pessoal Tamo junto É nóis